Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente no trecho urbano da BR-116, no bairro Vila Rica. Olha lá, no local haviam dois radares, né? Estatisticamente, esse local registra acidentes graves. O corpo de bombeiros resgatou os feridos, né? O trânsito foi desviado pela Polícia Rodoviária Federal. Olha lá, você é na rotatória ali, ô... O DS? Ah, realmente, ali onde tá passando a maca do SAMU ali, tinha... Mais pra frente lá, né? Tinha um radar mesmo, né, o Lamonier? A gente vinha, dava uma reduzidazinha, né? Reduzidazinha. É, ficou feio, né? A gente dava uma reduzida ali. A gente reduzia, pronto. É, não pode, né, gente? Porque tirou o radar, eu vou passar com a velocidade qualquer? Hã? Não, não pode correr o cruzamento, o Lamonier tá falando aqui, ó. É, ué. É, perigo isso. Mas cuidado do trânsito, gente. Vamos ter um trânsito mais humano. Fico desanimado quando eu vejo essas coisas, sabia? Eu acho que cada um de nós pode contribuir pra um trânsito melhor. Ô, pessoal, a cidade tá sendo mexida num monte de lugares. JK, Israel Pinheiro. Fim da tarde, é você que circula no Israel Pinheiro. Deixa eu... Eu vou rapidinho aqui, meu diretor. Me concede esses segundinhos aqui pra você que circula nessas ruas de Valadares. Por favor, para de buzinar, rapaz. Para. Outra coisa, é proibido fechar o cruzamento. Se o semáforo tá aberto pra mim no verde, mas o companheiro da frente está no limite da faixa de pedestre, eu não posso atravessar. Eu tenho que esperar, gente. O outro fica buzinando. A gente sabe conduzir, o outro não sabe. Tristeza?